Aqui você vai deixar seu filhinho, sua filhinha muito bem vestidos. E o que é mais importante, vai gastar muito pouco. É raposinha, moda bebê, infanto juvenil, com preço muito bom. Vem pra cá, Flash, vamos mostrar essas promoções? São camisetas de manga longa, tem várias cores e várias estampas. Por quanto, Josi? Cinco reais. Só cinco reais, é muito barato. Todas de manga longa e tem várias cores diferentes pra você escolher. Qual o número da loja aqui? Loja 81. E o telefone? 287-6883. Raposinha, vem correndo.